Olá, webespectadores! Eu sou Drica Costa e estamos começando hoje, nessa manhã de sexta-feira, o nosso programa Itajubá Entrevistas pela TV Itajubá, a TV que pega no seu celular com oferecimento da Eletel, a representante oficial da Oi TV, viu? Então, querendo uma tela boa, uma imagem boa para ver seus filmes, suas séries, suas novelas, é a Eletel, ok? Hoje, nosso programa de hoje, Itajubá Entrevistas, é um programa um pouco diferente, nós estamos na rua, mas localizados aqui nos cismas, né? Que é o consórcio de, só um minuto, tá ali, ó, consórcio intermunicipal de saúde da micro-região do Alto do Sapucaí, ok? Os cismas é o nosso órgão de saúde e nós estamos aqui hoje para a doação do micro-ônibus, né? A doação oficial, né? As solenidades do micro-ônibus para os cismas, né? Para a nossa região, para o nosso município e também para outras pequenas regiões, né? Daqui de Itajubá. Para essa solenidade, foram convocados as nossas autoridades políticas, né? De Itajubá, estando aqui o deputado Dalmo, o deputado estadual Bilac Pinto, conhecido por muitos de nós como o Bilacinho, o deputado Bilacinho, o vice-prefeito, o secretário de saúde e outras autoridades já estão reunidas lá dentro para a doação desse micro-ônibus. Nós vamos entrando aqui, eu acho que a gente já pode entrar, né? Nós vamos entrar e vamos conversar um pouquinho com algumas autoridades. Nós vamos mostrar também o micro-ônibus que será doado aos cismas para a utilidade pública. já estão reunidos aqui, como a gente pode ver no pátio dos cismas, já estão reunidos algumas pessoas. Eu vejo ali o deputado Dalmo, vejo os assessores. Estamos numa partezinha, né? De um coffee break aqui, né? Para a solenidade. Alguns repórteres, como a TV Itajubá, estão também no local. Vejo o secretário de cultura, Massude Nassar Neto. Estamos reunindo. A prefeita de Piranguinho, dona Helena também está aqui. Outras autoridades, então, da pequena região, né? Que também vão ser beneficiados para usar o micro-ônibus que será doado hoje para os cismas, porque não é só para uso da cidade de Itajubá, né? Também vai servir a região. Acho que nós podemos conversar com alguma... conversar com alguma autoridade, com licença. Dona Helena? Tudo bem? Tudo bom. Dona Helena, que nós já estivemos, que é a prefeita de Piranguinho, né? Do município de Piranguinho, nós estivemos pela última vez naquela festa maravilhosa. Foi linda. Foi linda. Como sempre, todo ano melhorando, tanto a estrutura, quanto as atividades culturais. Parabéns. Piranguinho está de ano, né? É isso a nossa intenção, fazendo com que a festa se torne cada vez melhor. Estão conseguindo. E hoje, né? Nós estamos aqui para doação, né? Do micro-ônibus para não só para Itajubá, mas para a pequena região, né? Nosso município. E eu gostaria que a senhora pudesse falar um pouquinho para a gente a relevância, né? Desse micro-ônibus para o tanto município de Itajubá, como Piranguinho e os outros municípios. É muito importante recebermos esse ônibus. Nós somos 15 cidades que o Sismas, né? Administra boa parte da saúde de nossas 15 cidades da região. E nós precisamos do Sismas porque através do Sismas, hoje que é o consórcio de nossas 15 cidades, nós conseguimos adquirir, né? Consultas a baixo custo e vários outros exames. E o ônibus é de vitória importância para que nós possamos transportar os nossos pacientes para vários locais de atendimento na região, tá? Então é muito importante para nós. Temos já algumas linhas de ônibus, três linhas de ônibus, mas todas elas, os ônibus hoje já estão sucateados, já estão velhos. Então receber esse ônibus do Estado, né? Que hoje o deputado da ONU vem fazer a entrega, é de vitória importância para nós. Então nós estaremos recebendo, em média, três ônibus que nós estaremos recebendo para que possamos aprimorar e o atendimento à nossa população das nossas 15 cidades que são consorciados com o Sismas. A demanda é grande, né? Não, a demanda é enorme, né? Você imagina 15 cidades, hoje o Sismas, não sei se você filmar à frente ali, hoje ela nos fornece vários tipos de exames a baixo custo e para nós é importante, porque hoje se você paga, pagamos a cerca de até seis vezes, sete vezes a menos do que pagaríamos numa rede particular. Então o Sismas veio para nós, né? Nós já estamos hoje com vários anos de funcionamento, mas nós só temos a crescer e aprimorar esse atendimento para que a comunidade possa ser melhor atendida na saúde, que é uma demanda geral do Brasil todo, né? Ótimo! Que nós possamos fazer bom proveito, bom uso, né? Desses micro-ônibus que estão chegando, que possa atender toda a população, né? Do consórcio, né? E sempre contando com os líderes da cidade, para que sempre possam estar trabalhando com a gente, como a senhora mesmo diz, os deputados estão aqui, né? O deputado Down, o deputado Bilaquinho também está aqui e outras autoridades apoiando e sempre trabalhando para a melhoria, não só da saúde, mas de todos os órgãos e os departamentos da prefeitura. É, esse é o dever, né? A obrigação de nós gestores, né? E nós hoje somos 15 prefeitos na frente do consórcio Sismas, que nos presta o atendimento na área de saúde. E nós temos a MASP também, que é outro consórcio, né? Que presta atendimento na área de engenharia, então nós temos esse dever, né? E cada dia aprimorar e melhorar esse consórcio para que a nossa comunidade possa ser melhor atendida. Ok, muito obrigada, viu prefeita? Seja bem-vinda a Itajubá, novamente! É um prazer falar com vocês, né? TV Itajubá, é um prazer sempre estar com vocês, vocês estiveram conosco na festa do Pé de Moleque e nós estamos sempre juntos, é um prazer estar sempre com vocês. Prazer é nosso, ano que vem nós estaremos lá. Se Deus quiser, sabe? Amém! Bom dia! Essa então foi a prefeita, né? A Dona Helena, a prefeita de Piranguinho. Eu quero procurar algumas autoridades, porque tem bastante aqui, eu quero procurar algumas autoridades, né? Para que possam falar melhor dessa doação para nós. Encontra aqui o deputado Dalmo, tudo bem? Tudo bom? Tudo bem, bom dia, deputado. Tudo bem, deputado Dalmo, que estava na festa ontem de Vecislau, já está aqui de manhãzinha, que não podia faltar, né deputado, para a doação oficial, né? Para as nossas solenidades, a doação oficial do micro-ônibus, né? Para o Cismas. Com muito prazer, estamos aqui, revendo os amigos de Itajubá, trazendo aí esse ônibus tão importante, que é da mobilidade das pessoas que precisam fazer. Nós temos um conjunto praticamente de 200 mil pessoas envolvidas no consórcio. Então a gente fica muito contente de trazer essa contribuição, sabendo que a saúde é muito importante, é muito necessária. Eu quero saudar todos os prefeitos, na pessoa da prefeita Helena, que é vice-presidente do nosso consórcio, que tanto se dedicou também para que pudesse fazer isso aí, e saudar todos os nossos secretários que aqui se encontram. É importante ter essa dimensão, nós temos que trabalhar em parcerias, nós temos que trabalhar em ações importantes, numa preocupação que o governo está iniciando hoje, a retomada das suas ações. Então, estou muito contente, parabenizar toda a população, todos os municípios que hoje recebem essa homenagem. Ótimo. Eu queria, sem tomar muito tempo do senhor, eu gostaria que o senhor pudesse explicar resumidamente, para quem está nos ouvindo, a importância, a relevância, a importância do deputado, a função do deputado, dentro, por exemplo, de uma ação como essa. Hoje nós temos atividade parlamentar que ela não pode ser deixada para trás. É o compromisso que nós temos aí, com a atual gestão pública dos governadores, dos prefeitos, dos deputados, e todos os deputados têm essa vocação. A vocação maior de trabalho, de dedicação, trabalhando em favor das suas bases e trabalhando através do seu povo. Então, estou imensamente feliz de destacar a importância que cada deputado tem esse comprometimento. E saudar vocês. Eu fico muito contente de falar com a TV Itajubá, sempre presente conosco. A TV Itajubá tem emprestado, quero parabenizar todos vocês que fazem a TV, tem tido um papel importantíssimo, que as pessoas se acostumaram a ouvir, sentir, ver as pessoas falarem. Então, isto é importante, vocês estarem onde tem notícia, estar presente, como ontem à noite, lá na abertura da festa de Vencelal Brás. Vocês estavam lá, ouvindo a classe produtora, ouvindo as pessoas, as reivindicações, ouvindo o prefeito. Então, é muito importante estar aqui com vocês. Nós que agradecemos, eu em nome da TV, de toda a equipe da TV Itajubá, eu agradeço o senhor pelas palavras e agradeço por ser o nosso deputado. Muito obrigada a todos. Bom dia a todos, obrigado. Bom dia, obrigada. Então, vocês acabaram de ter uma palavrinha do deputado estadual Dalmo, que está sempre presente conosco, está sempre trabalhando para o bem do povo e hoje está aqui para entregar, fazer a doação do micro-ônibus para o Cismas, que é o consórcio intermunicipal de saúde dos municípios do Alto do Sapucaí. É grandinho o nome, mas é o nosso Cismas, né? Eu gostaria de explicar um pouquinho melhor para vocês o que é o Cismas, a importância dele. Então, eu encontrei o vice-prefeito aqui, o Christian, e eu vou pedir aqui uma palavrinha dele, né? Estão todos muito ocupados, mas eu gostaria de um... Tudo bom? Bem, Drica. Tudo bem? Bom dia. Nós estamos falando aqui com o vice-prefeito, Christian Gonçalves. Bom dia. Bom dia, Drica. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na TV Itajubá. Para nós, um prazer, né? Estarmos aqui hoje no Cismas, que é um órgão. Para quem está acompanhando e não sabe, né? O que é esse Cismas, né? Só um minuto. A gente combinou isso, porque eu acabei de sair dali da entrevista com o deputado do Down. E eu falei sobre o Cismas, eu falei, é um nome um pouco grandinho, eu vou procurar aqui o vice-prefeito e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Eu acho importante, né? Que a população saiba exatamente o que é, né? A função e o que é exatamente o Cismas, né? Esse órgão de saúde. Drica, a gente fala sempre que o político, né? As pessoas que às vezes estão ocupando altos cargos, de grande importância, não conseguem falar a língua das pessoas que realmente às vezes mais precisam das áreas. E a gente, eu lembro quando eu era vereador, a gente tem lá a LDO, a PPA, a LOA. O que é tudo isso? A gente fica falando essas siglas e a turma desconhece. Então a gente precisa começar realmente a falar de forma clara para que todo mundo que nos acompanha entenda o que é, né? O Cismas é um consórcio de saúde, para explicar de forma assim bem rápida, né? Onde as cidades da nossa micro região participam, todas as cidades que estão aqui vizinhas de Itajubá participam e podem, de alguma forma, oferecer saúde para aqueles que mais precisam, para aqueles que realmente necessitam. E hoje nós estamos aqui, né? Nesse órgão, reunido com diversos prefeitos da região, com o diretor desse órgão do Cismas, que é o Paulo Renato, recebendo, né? Do nosso deputado Dalmo Ribeiro, os veículos para poder atender, né? Oferecer qualidade na saúde para quem realmente está precisando. Então é uma honra hoje, eu falo em nome do nosso prefeito Rodrigo Ribeiro, que é o prefeito anfitrião aqui da cidade de Itajubá, para que todo mundo entenda um pouquinho do que está acontecendo. Então é uma honra para nós e ressalta a importância da TV Itajubá estar sempre cobrindo aí esses eventos de grande importância na nossa querida cidade. Nós que agradecemos, em nome novamente da equipe da TV Itajubá, eu agradeço pelos elogios, é muito importante até para nós, né? Que estamos atrás da notícia, encurtando um pouco a informação para que possa chegar a toda a população, que nós tenhamos o reconhecimento, né? E principalmente o reconhecimento das autoridades, né? Porque é da onde vem as informações mais relevantes. Muito obrigada, viu? Não, mas vocês têm o reconhecimento sempre, porque não é fácil o trabalho que vocês fazem, é um trabalho árduo, é pouco remunerado, é importante registrar isso, porque o pessoal fala, nossa, que importância, né? A Drica é jornalista, reporta, é famosa, né? Mas não é um trabalho fácil, não. Então a gente destaca e registra a importância de vocês levarem essa informação a todo mundo que acompanha. Então a gente sempre agradece ao trabalho de vocês e agradece a você, né, cidadão, que nós temos a sua confiança para dar continuidade da sequência nesse trabalho que a gente vem fazendo aí hoje na nossa querida Itajubá. Muito obrigada. Nós vamos ficar aqui até as solenidades começar, né? Até que seja doado oficialmente, né, pelas mãos do deputado Dalmo. Exatamente. A gente fala que é um deputado atuante, sempre presente, né, e sensível, né, às questões realmente que mais têm importância. E hoje a área de saúde é uma área que afeta a mim, a você, Drica, a todos vocês, né, que estão nos acompanhando. Então a gente ter aqui, né, esses ônibus doados aqui hoje pelo deputado Dalmo sendo entregues para poder atender a quem realmente precisa de saúde, a se deslocar, né, no seu deslocamento para os seus tratamentos. Isso não tem preço para nós. A gente fica, assim, realmente grato. É um político, um deputado Dalmo Ribeiro, mas que faz política com P maiúsculo. E isso é muito importante para a nossa cidade, para a nossa região. Ok. Muito obrigado, viu? Agradeço por ceder um pouquinho do seu tempo para nós, para que a gente possa levar essa informação com mais qualidade, com estrutura de quem sabe o que está falando. Não. Certo? Uma pergunta. O senhor hoje veio em nome, representando o prefeito Rodrigo Riera? O nosso prefeito também está em outro compromisso e pediu para que viesse aqui. Eu falo que essa é a importância, né, de uma parceria saudável, onde o prefeito e o vice-prefeito dialogam, conversam e estão sempre sintonizados com tudo que está acontecendo na cidade. Então eu agradeço demais ao nosso prefeito Rodrigo Riera por possibilitar, né, que o vice possa também atuar. Então hoje eu falo aqui em nome dele. Muito obrigada. A gente agradece muito. Tá bom? Um forte abraço. Obrigada. Bom dia, então. Vocês acabaram de ouvir o vice-prefeito Christian Gonçalves, que hoje está aqui representando o prefeito Rodrigo Riera, né, para a doação do micro-ônibus para os cismas, né? Parece que serão três micro-ônibus e a gente vai mostrar. Nós vamos começar daqui a pouco a solenidade, várias autoridades estão aqui, não só do município de Itajubá, mas também dos municípios vizinhos, né, que também vão poder usufruir, vão poder usar esse transporte. Nós sabemos que sempre quando nós falamos de transporte, né, para a saúde, é sempre um momento, como a gente sabe, é um momento delicado, porque se estamos falando de saúde, se estamos falando de necessidade de saúde, é para ontem, né? Então não dá para esperar. Às vezes a gente tem que fazer uma viagem para poder tratar da saúde, da própria saúde, ou da saúde do ente querido, ou de um conhecido, e a gente precisa que os ônibus estejam corretos, estejam novos, estejam conservados para bom uso e também a quantidade, né, é muito importante. Então esses ônibus, a doação desse micro-ônibus hoje é uma doação relevante à população de Itajubá, com certeza, e não só de Itajubá como região, e com certeza nós vamos conseguir, os cismas, né, vai conseguir atender melhor e vai aumentar a demanda, porque quem precisa do transporte de saúde dentro da cidade sabe o quão, às vezes é difícil, às vezes tem que esperar, é claro que tem lá uma seleção de urgências, né, e necessidades, mas quem utiliza esse, quem precisa utilizar, né, os cismas, sabe o quão é importante essa doação, né, e quem não utilizou de alguma forma, como o próprio vice-prefeito falou, algum dia pode precisar sim, né, então é muito importante o que vai acontecer hoje, o que está acontecendo hoje aqui. Anuncie aqui na TV Itajubá, divulgue sua empresa e venda muito mais. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri TV Itajubá, a TV que pega no seu celular. Eu quero andar mais um pouquinho aqui, levar para vocês dentro do programa Itajubá entrevistas e levar uma palavrinha, como eu disse para vocês, de pessoas que estão aqui e autoridades para poder falar um pouco mais do assunto, com propriedade, dar a sua palavra. Eu vejo ali o secretário também, o Robson Vaz. Como o deputado Dalmo disse para nós, é importante a união de todas as secretarias, de todas as secretarias juntos aqui hoje, porque a parceria da prefeitura é que faz as coisas realmente andarem. A prefeitura, todas as secretarias, a gente viu ali o secretário de cultura, nós vimos outros secretários. Então, a gente mostra a relevância disso tudo. Nesse momento, nós vamos dar início à cerimônia de entrega do micro-ônibus e eu vou deixar com vocês esse chamamento. Vou ficar um pouquinho mais próximo. Cismas, prefeito Helena, representando todos os prefeitos e consorciados. Quero chamar nosso deputado estadual, Dalmo Ribeiro. Nosso vice-prefeito de Itajubá, Cristian Gonçalves, representando a cidade-sede do consórcio. Presidente do PSDB, no município, Robson Vaz. Representando o secretário de governo do estado, o deputado federal Bilac Pinto, o assessor Daniel. Representando a Polícia Militar de Minas Gerais, o coronel André Colli. Representando todos os vereadores presentes, o vereador Renato Moraes. Representando todos os secretários presentes, o secretário Nilo Baracho, da Saúde. E o secretário executivo do Cismas, Paulo Renato. Com a mesa composta, abro a palavra para a prefeita Helena, vice-presidente do Cismas. Bom dia a todos. Bom dia. É um prazer estarmos hoje nessa cerimônia, que é de vital importância para nós, prefeitos, nós gestores. Nós somos hoje, né, todos vocês já conhecem a história, somos 15 municípios, né, Paulo Renato, consorciados. Municípios esses que têm feito um trabalho juntamente com o Cismas, para que a nossa população, né, hoje chegue em média de 200 pessoas, sejam bem atendidas e melhor atendidas na saúde. Nós sabemos o quanto a saúde, né, a nível nacional está debilitada, mas nós, graças a Deus, temos esse consórcio. E eu quero aqui saudar e agradecer todos os funcionários, né, temos aqui 12, né, Paulo? Os funcionários que compõem esse consórcio. Eu quero agradecer a todos pelo empenho que têm feito para que nós sempre sejamos bem atendidos. Eu saldo todos os funcionários do Cismas na pessoa do Paulo Renato. Saldo a todos os secretários, todos os prefeitos aqui presentes, né, E agradeço o Coronel Colli por estar aqui, que é quem, né, faz toda a segurança de toda a região. Nosso muito obrigado. Então agradeço a todos aqui que estão aqui hoje para que possamos receber, né, das mãos do nosso deputado, né, eu tenho a honra de dizer, deputado da minha cidade, o deputado estadual Dalmo Ribeiro, que indicou esse ônibus para nós. Então hoje nós sabemos o quanto necessitamos desse ônibus, porque hoje o Cismas já tem alguns ônibus de transporte, mas estão praticamente açucateados. E hoje ao recebermos um ônibus novo, nós sabemos o quão será útil para o atendimento dessa comunidade. Nós hoje, gestores, enfrentamos uma demanda muito grande na saúde. E o Cismas tem feito esse trabalho para nós. Nós recebemos hoje, hoje nós pagamos em uma rede particular, a média de um ultrassom, 150, 160 reais. Hoje nós conseguimos, através do Cismas, 35 reais. Isso que, por ser um consórcio de 15 municípios, o Paulo tem conseguido fazer com que os médicos, os laboratórios façam para nós um preço especial. E nós temos, hoje eu consegui, esse mês, sanar uma fila de 500 ultrassons que eu tinha na minha cidade. Peguei há dois anos e oito meses atrás uma demanda de 300. E com isso ainda cresceu a minha demanda, porque mais surgiram e nós temos via SUS muito pouco. E graças a esse trabalho do consórcio, que todos os nossos prefeitos junto com ele trabalhamos, conseguimos aumentar essa demanda. Então hoje nós temos também um serviço de oftalmologia aqui dentro. Trabalho esse, que eu tenho uma fila de 210, vai ser atendido por um baixo custo. Então isso é que nós gestores estamos fazendo. Procurando, através do Cismas, sanar as nossas dificuldades com a saúde, que não são pequenas, são grandes. E o Nilo sabe disso, né? Que Itajubá também enfrenta, nós pequenos, mais ainda. Então nós temos conseguido, graças ao consórcio, esse grande trabalho. Eu gostaria, nobre deputado, que o senhor levasse o nosso governador, né? Eu tive a oportunidade de conhecer e conversar com o governador na sua casa, com mais 35 prefeitos, há alguns meses atrás. E o governador levou para nós ali as seguintes palavras. Que ele pegou minas fora dos trilhos e que talvez ele vai gastar anos para colocar minas fora dos trilhos, sair dos trilhos, voltar para os trilhos de novo. E nós sabemos que nós dependemos muito do Estado. E eu gostaria que o senhor levasse a ele, a essa demanda, dizer a ele que nós somos 15 municípios que o senhor representa. E esses 15 municípios precisam muito da ajuda do Estado na saúde. E nós somos gratos já por esses ônibus que vêm, mas que o senhor sempre passe para ele isso. Que o senhor representa a nossa região aqui e que ele mande o que puder nos ajudar na área de saúde. Que a área de saúde nossa está realmente difícil. Nós enfrentamos hoje dificuldades enormes. Os nossos pacientes ficam no hospital às vezes 15 horas para ser atendidos. Sabemos a dificuldade. Mas nós precisamos que o senhor interceda por nós perante o governador, que é seu amigo, né? Que é o amigo do senhor e que eu tive a oportunidade de conhecer na sua casa. Então que ele nos ajude porque nós precisamos que os nossos munícipes sejam melhores atendidos na saúde. Fazemos o que podemos com o pouco recurso que nós temos. Mas graças a Deus, se não fosse consórcio, nós estaríamos a ver navios, né? E para todos os que estão convidados aqui, que são convidados e não costumam estar nas reuniões conosco. Nós hoje, graças também à doação do Estado, hoje temos essa sede, né Paulo? Essa sede que tínhamos um dinheiro em caixa, onde nós fizemos e construímos essa etapa. Nós temos agora a sede antiga que está lá no BPS. Vai a leilão, já fez uma etapa, não saiu. Mas esperamos que ela seja leiloada. Então a nossa próxima etapa seria construir mais salas, mais consultórios médicos nessa ala onde estão os ônibus aqui. Uma ala grande. E com esse dinheiro nós vamos construir novas salas. E com essas novas salas, aprimorar mais ainda o atendimento médico. Hoje temos oftalmo, temos já ultrassom, né? E temos mais exames ainda, mais médicos para atender. E graças a Deus, o consórcio tem boa fama de pagador. Porque hoje nós temos, a gente sempre na reunião passada, o Paulo passa para nós, que hoje tem vários médicos querendo entrar e prestar serviço hoje para nós. Porque nós conseguimos comprar na consulta por R$ 65,00. Coisa que nós hoje, se nós comprarmos a consulta social, nós vamos pagar R$ 150,00, R$ 180,00. E hoje, através do consórcio, nós compramos por R$ 65,00. Então tem vários médicos querendo aderir e entrar no consórcio para poder prestar serviço para nós. Então, para nós, é uma satisfação. Hoje nós conseguimos comprar por R$ 85,00 consulta de neuropediatra, né? Que nós sofremos com a falta de neuropediatra também. E várias outras especialidades. E graças ao consórcio nós temos conseguido. Então temos só que trabalhar junto com esses 15 prefeitos, abraçar essa equipe maravilhosa que nós temos aqui, que presta esse serviço para os 15 municípios, para que nós possamos fornecer a cada dia mais melhorias na saúde. E o nosso deputado, que muito nos representa, gostaríamos que o senhor levasse tudo isso ao nosso governador, tá? Fico grato ao senhor por ter pensado na nossa região na hora de indicar esse ônibus, tá? Muito obrigada ao nobre deputado. Obrigado, senhor presidente. Aí gostaria de justificar, gente, esqueci de justificar, a ausência do presidente, prefeito Ricardo de Pirango Sul. Ele se encontra ausente, que em Pirango Sul, todo mês, é feito um prefeito no seu bairro. E hoje está acontecendo em um bairro distante da sede, das 8h à meia-dia, essa atividade da prefeitura. Então é ausência, se justifica, ele pediu a eu que como vice o representasse, por esse motivo, ele está com essa atividade já programada, e ele não pode estar presente, o novo deputado. Mas está à sua disposição, se o senhor tiver um tempo após uma hora, ele poderá recebê-lo no seu gabinete na prefeitura. Muito obrigado, prefeito. Há tempo, eu gostaria de fazer o registro da presença do presidente da UAB, Alexandre Marcelli. Bem-vindo. Com a palavra agora, o vice-prefeito de Itajubá, Christian Gonçalves. Bom dia a todos, a todos. Fala em nome do nosso prefeito Rodrigo Vieira, o prefeito do Enfitrião, pediu para que viesse representá-lo. Infelizmente, ele já tinha uma viagem agendada, não pôde estar aqui hoje, mas pediu para que eu transmitisse um abraço fraterno a todos os prefeitos das cidades vizinhas, vice-prefeitos, vereadores, secretários, empresários, e de forma muito carinhosa também, a todos os funcionários aqui do CISMAS, pelo brilhante trabalho que vem sendo realizado. Eu quero destacar aqui, todos já foram citados, vou pular aqui a citação às autoridades, mas destacar a importância dos CISMAS, a importância que os prefeitos da nossa região, da nossa micro-região, têm e sabem de estarmos unidos. Isso não tem preço, hoje a gente não tem que discutir mais, cidade X, cidade A, cidade B. A gente precisamos pensar de forma regional, e o CISMAS é o melhor exemplo dessa roda acontecendo. Então, a todos os prefeitos, parabéns pela gestão que vocês realizam à frente das suas cidades, mas parabéns também por pensarem de maneira conjunta, de maneira única no desenvolvimento da nossa região, em especial aqui na área da saúde, que talvez seja a área mais afetada e mais necessitada pela população que realmente precisa. Então, parabéns a todos os senhores e as senhoras que hoje comandam as cidades na nossa micro-região. Eu não posso deixar aqui de exaltar e de destacar, né? A gente sabe que de maneira muito simples, o deputado Dalmo Ribeiro fez a indicação desse veículo, que vai contribuir demais para o transporte das pessoas que realmente precisam no deslocamento, para um tratamento de saúde. Mas vale destacar também a importância de nós termos um deputado que faz política com P maiúsculo, um deputado realmente atuante, um deputado presente, que sempre, quando qualquer uma das pessoas que estão aqui hoje precisou de alguma coisa na capital, precisou de um intermédio, de uma relação com o Estado ou com o governo federal, o deputado Dalmo Ribeiro estava presente. Então, deputado, representando aqui o nosso prefeito, o anfitrião, e eu tenho certeza que falo por todos nós, e complementando a fala excelente da nossa prefeita de Piranguinha, Helena, o nosso muito obrigado, o nosso eterno agradecimento ao senhor e parabéns por essa vida pública que o senhor dedica à política da nossa Itajubá e da nossa região. O nosso realmente muito obrigado. Uma salva de palmas ao deputado Dalmo Ribeiro. Muito obrigado. Representando o deputado e agora secretário de governo, Bilac Pinto, o seu assessor, Daniel. Quero cumprimentar a prefeita Helena, que representa o presidente do Sismas. Quero cumprimentar o vice-prefeito Cristian, que representa o prefeito Rodrigo Riera e os demais prefeitos aqui presentes. Quero cumprimentar o presidente do PSDB de Itajubá, o secretário Robson Vasco. Quero cumprimentar o coronel André Colli, que vem desempenhando um brilhante trabalho na nossa cidade de Itajubá, hoje referência de segurança na região. Quero cumprimentar o vereador Renato, que representa todos os vereadores aqui presentes. Quero cumprimentar o secretário de saúde Nilo Baracho, que representa todos os secretários de saúde aqui presentes. Quero cumprimentar o Paulo Renato, secretário executivo do Sismas. Referência na região do sul de Minas, Paulo Renato. Parabéns pelo seu trabalho. Quero cumprimentar e agradecer o deputado estadual Dalmo Ribeiro, em nome do secretário, deputado federal Bilac Pinto. O secretário pede, deputado, para agradecer o senhor pela indicação desse ônibus, que é de extrema importância para a região do sul de Minas, aqui no nosso consórcio Sismas. Deputado este que trabalha dia e noite, acorda seis horas da manhã e vai dormir meia-noite. É o primeiro a chegar na Assembleia e o último a ir embora. E aqui os prefeitos aqui presentes são testemunhas. Dificilmente se encontra um deputado na casa de segunda-feira. Ele não, ele é diferenciado. Sempre está presente. Então, o deputado tem uma parceria de longa data com o secretário Bilac Pinto, que com certeza, junto com o deputado Dalmo Ribeiro, tragará mais desenvolvimento para o nosso sul de Minas. O deputado Bilac, secretário, conta com o senhor, deputado, e tem certeza que os dois juntos vão desenvolver o nosso sul de Minas. Então fica aqui o nosso agradecimento. E o deputado represente o nosso sul de Minas no governo do estado. Ele que hoje é um amigo particular do governador. O deputado esqueceu a questão política. Vou pensar no estado de Minas Gerais. Vou pensar no meu povo. Vou pensar nos meus municípios. Isso é um ato de grandeza. Por esse ato de grandeza do deputado Dalmo, eu peço uma salva de palmas para ele. Obrigado a todos. E vamos seguir em frente. Obrigado. Com a palavra, secretário de saúde, Nilo Baracho. Eu queria agradecer a todos, a todas. Queria cumprimentar a todos, né, dessa mesa simbólica. Em nome da prefeita, dona Helena, né, representando o prefeito e presidente dos cismas, o Ricardo. Bom, é uma honra muito grande estar aqui hoje, né, na presença desse grande deputado aqui da região, que é o deputado Dalmo, grande amigo de Itajubá e da região, que nos presenteia com essa indicação, né, que é um ônibus que vai incorporar o serviço de transporte do estado de Minas Gerais, que é o SETS, que nós lutamos tanto nas assembleias de CIB, viu, deputado? Foi uma luta, o Paulo Renato sempre lá com a gente, para que fosse honrado a deliberação CIB, já antiga, né, como o senhor bem sabe, do outro governo, e que não foi honrado a entrega desses ônibus. E aí, como pessoas como o senhor, que conseguiu lá, e juntamente com os secretários, né, nós conseguimos a liberação de 137 ônibus, sendo que agora um deles está vindo aqui para Itajubá, através da indicação do senhor. Então, agradecemos, e o senhor pode ter certeza que esse ônibus será de grande utilidade, não só para Itajubá, mas para os outros 14 municípios, que hoje, como a prefeita bem disse, somos 15 municípios consorciados aqui no CISMAS, e que eu gostaria de deixar em poucas palavras o meu depoimento de quão bem tem funcionado esse consórcio, viu, vereador Renato? Se não fosse o CISMAS, como a prefeita disse, a gente estaria em maus lençóis, porque a cota SUS, ela é insuficiente em quase todas as áreas de consultas, para não dizer todas. E o CISMAS, com o esforço do Paulo Renato, nosso grande secretário executivo e de todos os prefeitos, ele tem crescido muito. Então, o exemplo do ultrassom é um exemplo claro. A prefeita falou, né, de 500 ultrassons que ela tinha represado, Itajubá tinha 5 mil ultrassons quando a gente entrou no governo em 2017, e aí fizemos uma parceria com o CISMAS, Itajubá conseguiu um aparelho de ultrassom novo, de alta qualidade, né, dos melhores que tem no mercado, e a gente entendendo que esse ultrassom poderia trazer muito mais benefício, não só para Itajubá, mas para a região, né, com autorização e com apoio do nosso prefeito, Rodrigo Rieira e do Christian Gonçalves, o vice, nós fizemos a sessão de uso para o CISMAS, e talvez tenha sido uma das melhores coisas que a gente fez, porque o CISMAS credenciou em ultrassom como prestador SUS, então, ele tem a boa vontade, tem os médicos, tem o aparelho de alta performance, e oferece por preços do SUS, por volta de 30, 35 reais. Isso modificou, então, nós fizemos, nossa fila de ultrassom está totalmente controlada em Itajubá, Vila do Renato. Tínhamos 5 mil, hoje temos, que é zero, é impossível, porque sempre entra 200, 300, né, para uma cidade que tinha 5 mil represado. Então, isso é só um exemplo, a gente poderia ficar aqui discorrendo todo o papel do SUS, e também tivemos o prazer de mediar as negociações, né, junto ao doutor Netinho de São Paulo e sua equipe, e hoje temos a oferta também de oftalmo. Se Deus quiser, prefeito Helena, em breve nós estaremos construindo aqui, e vamos fazer cirurgias de catarata aqui, e outras pequenas cirurgias, do lado aqui onde estão esses ônibus, essas ambulâncias, né, que o projeto está muito bonito. Então, mais uma vez, gostaria de agradecer ao deputado, né, que é o motivo de estarmos aqui hoje, para celebrarmos mais uma grande conquista para Itajubá e região. Então, meu muito obrigado, deputado Dalmo Ribeiro. Para finalizar esse momento simbólico da entrega da chave, do veículo, com a palavra, nosso deputado estadual, Dalmo Ribeiro. Muito bem. Bom dia, amigos, amigas. Antes dos cumprimentos, eu devo manifestar em minha enorme satisfação, alegria, nesta manhã do último dia de agosto, de rever amigos, amigas, neste momento. Estou imensamente orgulhoso de encontrar num momento, muitas vezes, de simples entrega de ônibus, mas um encontro materializando, acima de tudo, a confiança, o respeito e a parceria que eu tenho com muitos dos senhores. Eu quero saudar a nossa vice-presidente, a nossa vice-presidente prefeita Helena, que representa agora o prefeito Ricardo, na sua pessoa. Eu quero saudar todos os gestores, todos os servidores que trabalham na área da saúde, particularmente aqui no nosso consórcio. Dizer, prefeita, que hoje o consórcio que Vossa Excelência dirige é, sem dúvida alguma, dos mais sérios, dos mais organizados que nós temos no Estado de Minas Gerais. Então, inúmeros consórcios em todo o Estado, mas o seu consórcio, o nosso CISMAS, hoje merece o nosso respeito e o respeito do governo Zema. Parabéns pelo trabalho. Quero cumprimentar o caríssimo e indireto amigo, o nosso vice-prefeito Cristian Fitrião, que representa neste momento o prefeito Rodrigo, destacando mais uma vez essa parceria, tão forte que temos com o município, particularmente o vice-prefeito, trabalhando incansavelmente junto ao governo do Estado, particularmente junto à esfera federal, para trazer o desenvolvimento para a cidade. Quero saudar o secretário Robson também, que representa aqui o nosso PSDB, todo secretariado que aqui se encontra, parabenizando pelo seu trabalho. Quero saudar o Daniel, que hoje, nesse momento, está aqui como grande amigo que é, representando também o deputado federal, o deputado Bilac Pinto, nosso secretário, que para o sul de Minas não poderia ser melhor escolha do governo Zema, que com certeza terá também um olhar muito significativo para os nossos municípios. Quero cumprimentar o coronel Colli, parabenizando o coronel e agradecendo a sua presença. Eu sempre tenho falado, nos meus pronunciamentos, que a melhor polícia do Brasil é a nossa, é a sua. Então, isso, sem dúvida alguma, nos traz muito orgulho de sempre defender a nossa polícia das gerais e, particularmente, sobre o seu comando. Parabéns e muito obrigado. Quero saudar o nosso Renato, que é nosso vereador, saudando todos os nossos vereadores que aqui se encontram, destacando o papel que todos têm, juntamente às câmaras municipais. O doutor Nilo Baracho é uma referência, como médico, como secretário, tanto tem trabalhado para a gestão prena, para a gestão não somente de Itajubá, mas de toda a região. E saudar também o Paulo Renato, que é o secretário do nosso consórcio, saudando aí toda a sua equipe, que tem tanto trabalhado em favor aqui de nossa região. Quero saudar todos os prefeitos. Me desculpam, eu quero saudar, cumprimentar todos vocês, nossos vereadores, os meus amigos que estão aqui, dizendo da importância para nós desse encontro. O meu respeito a todos vocês. Aqui nós estamos para fazer essa entrega desse veículo destinado à nossa saúde. Antes, porém, faço muita questão. Ele me pediu que eu falasse em nome do governador Zema para saudar todos vocês. Ele tem muito carinho pela nossa região. E muito em breve estará aqui, sim, visitando a nossa região. Há poucos dias esteve em Orofino, esteve em Jacutinga, mas estará aqui acompanhado do secretário Bilac Pinto, estará acompanhado de deputados também, para conhecer um pouco de perto o nosso sul de Minas. Isto aí, perfeito, ele faz muita questão de estar aqui muito em breve. Eu quero dizer a importância que é essa parceria dos municípios através de consórcio. Estou olhando aqui o indicar-se agora há pouco, relembrando, quando era presidente do consórcio, eu tive o prazer também de fazer uma indicação de uma UTI para o consórcio. Foi lá no PPS, que a prefeita muito bem lembrou, através de uma emenda parlamentar, e o tempo passou, e sempre muito preocupado com a nossa saúde. Nós sabemos que hoje a questão da saúde é muito séria, é muito comprometida. Os prefeitos estão aí, realmente difíceis nessa pasta tão necessária, tão importante, por falta de repasses do governo federal, por parte do governo estadual. Mas dentro do nosso governo, nós estamos fazendo o que nós podemos. Estamos fazendo o nosso dever de casa, sim. O governo Zema, com muito trabalho, com a paciência dos nossos prefeitos, conseguiu também colocar em dia, pelo menos aí durante esses meses aí, na área da saúde, na área do CMS, do transporte, da educação. Então, isto aí, sem dúvida alguma, é uma meta fundamental do governador Zema. A revitalização, a garantia dos nossos consórcios de saúde, como diz a prefeita, logo, logo, se Deus quiser, teremos um novo pavimento aqui, para abrigar, inclusive, novas salas, para atender 200 mil pessoas, coronel, que temos o nosso consórcio, que os prefeitos estão aqui. É um momento importante, sim, que os prefeitos fazem essa parceria, têm se dedicado, tantos, têm participado aí, de determinações judiciais, para entrega de remédio, para internações, mas, na medida do possível, nós estamos aí acertando. Há poucos dias, estive em Brasília, com o nosso governador, buscando recursos para a lei Candir. Temos aí, uma esperança muito grande, que isto aconteça, prefeito, que poderá ser retomado, sim, os repasses, que deixaram de ser pagos, que não foram pagos, devidamente aos municípios, e, particularmente, na área da saúde. Eu vejo aqui, o coronel Colli, me permita também, para dizer que eu tive o prazer, dessa semana passada, relatar um dos projetos mais importantes, que o governador mandou. Fui relator do projeto de autoria do governador, para garantia do fundo para a segurança. Isto ocorreu do Senado Federal, num trabalho magnífico que teve o senador Anastasia, garantindo a distribuição do fundo a fundo, junto ao governo federal, para os nossos estados, e para os nossos estados, para os nossos municípios. Então, esse projeto já está preparado, e está sendo, esta semana, apreciado para, pelo Senado, pelo Ministério da Justiça, para o repasse de recursos, que já foi garantido, através de uma medida provisória, e também de um decreto, sancionado pelo presidente da República. Então, isso é importante. Então, isso é importante, que nós teremos, sim, quem sabe, a volta do Cinturão de Segurança, garantindo hoje, a maior segurança aos nossos municípios, aos prefeitos, que sempre estão buscando viatura, aumento, o coronel sabe, aumento de policiais, é isso que nós estamos querendo fazer. Se eu falo da segurança, me permitam também, nesse momento fraterno, que eu vejo tantos prefeitos, para falar da área da educação. Tivemos agora a nomeação, do nosso superintendente, Wagner de Oliveira, representado pelo professor Edinho. Quero colocar também, a nossa superintendência, à disposição de todos os prefeitos aqui. Tem que ser feito parceria, sim. A Secretaria da Educação, quantas escolas estaduais, que deixaram de ser olhadas, se deixaram de ser revitalizadas, que nós tivemos acessibilidade, que não foram atendidas. Então, eu tenho certeza, que o nosso secretário, dentro de poucos dias, com a nossa recomendação também, irá visitar os prefeitos, como vocês têm um compromisso com a saúde, a área da educação também, para buscar reformas das escolas, garantia, inclusive, de merenda escolar, do tempo integral, que estamos trabalhando muito, também trabalhamos nessa pauta, e o governador foi muito acessível. Eu quero aqui agradecer a secretária Júlia também, que entendeu a nossa proposição. Se eu falo, inclusive, de educação, eu quero falar de transportes, eu quero falar de mobilidade, eu quero citar aqui o meu dileto amigo, nosso subintendente regional, doutor João Tadeu, que está aqui agora, representando a nossa região, atendendo os nossos prefeitos, colocando sinalização das nossas MG's, atendendo os prefeitos nas parcerias, através do seu escritório ao nosso lado. É isso que nós queremos. Nós queremos o nosso sul de Minas, que realmente possa recuperar esse período, que nós ficamos sem ações. É isso que nós estamos querendo fazer. Nós queremos recuperar e dizer aos nossos prefeitos que aqui estão, nós estamos presentes com os senhores. O governador Zema tem esse compromisso. Eu posso dizer em tudo isso aí, porque eu tenho uma convivência muito próxima com ele. Ele tem essa responsabilidade, ele tem esse equilíbrio, ele tem respeito com os prefeitos, prefeitas, na área da saúde, da segurança, da agricultura. É isso que nós queremos fazer. Então, nesse momento, prefeito, que eu estou aqui na tua terra e agradecendo a sua fala, de todos aqui, eu quero destacar que nós estamos no caminho, no caminho, com certeza, do novo tempo, de nova esperança que nós estamos iniciando com todos os prefeitos. estamos aí buscando o pagamento das emendas parlamentares que foram feitas e que serão feitas, que serão pagas. Quero destacar mais uma vez também, hoje, com a nomeação pelo governador Zema, do nosso secretário Bilac Pinto, como pode ter certeza, tenho conversado muito com o Bilac, o olhar, inclusive, para a nossa região será muito importante. Nós teremos essa parceria, o nosso representante junto ao governo. Eu estarei junto, também na Assembleia Legislativa, juntamente com todos os deputados que trabalham na base do governo, garantindo, assim, dias melhores para o município. Porque é que é no município que acontecem os fatos, é que acontece a necessidade. É o prefeito, muitas vezes, pouco no ano passado, praticamente ficou a zero. Eu acompanhei tantas e tantas presenças dos prefeitos, abri a Assembleia Legislativa, fui punido para receber prefeitos, para demonstrar o direito de cada um, de reclamar o seu direito, que o governo não pagava, não repassava recursos. Mas nesse nosso governo, nós estamos mudando, nós estamos tendo respeito aos prefeitos, à população, à saúde. É isso que nós queremos fazer. Então, eu quero deixar aqui a minha palavra de muita esperança. Dizer aos prefeitos, parabenizar, agradecer todo o trabalho que vocês têm feito. No ano passado, nós acompanhamos, os senhores não tinham recursos para pagar funcionários, não tinham dinheiro para pagar remédios, não tinham dinheiro para pagar óleo, diesel, nada. As coisas estão realmente caminhando. Esse compromisso, prefeito, prefeitos que aqui estão, os jefes que estão aqui, eu faço muita questão de destacar todos que estão, nesse momento importante que fazem essa política com seriedade. É isso que nós estamos querendo fazer. Então, eu quero agradecer os nossos vereadores, eu quero agradecer todos aqueles que acompanham o nosso trabalho. É isso que nós estamos querendo fazer, esse voto de confiança, esse voto de trabalho e de muita determinação. Então, fico feliz, prefeita, agradecendo aqui a todos vocês, senhores e senhoras, a entrega é muito simples. Como disse, a gente sabe muito bem, quando o Paulo Renato foi lá para buscar, nós estávamos no 47 segundo tempo. Você está lembrado? Você foi com o vereador, a Bobrinha, não foi? Isso. Com o vereador que estava acompanhando você, que estava junto comigo na época. Estava junto, muito obrigado, a presença. Esteve lá comigo, obrigado. E eu falei, olha, está muito difícil, mas não me di esforços, fiz questão que a minha emenda pudesse ser paga. É isso que a gente tem que destacar, é isso que tem que manifestar, confiar. No momento que eu recebi essa incumbência, eu fiz questão mesmo de levar essa pauta ao nosso governador, dizer para ele, ele falou, deputado, fazemos muita questão mesmo de atender o seu pedido para o consórcio Cismas. Então, é isso que nós estamos fazendo, é isso que nós estamos destacando, a nossa satisfação de rever tantos amigos e amigas nesse momento. Então, é um momento prazeroso, muito feliz, espero que possa, esse ônibus, possa servir essa mobilidade das pessoas, que eu preciso, sem dúvida alguma, estar para o atendimento à sua saúde, e parabenizar, mais uma vez, todas as pessoas que trabalham aqui, os médicos, profissionais, gestores, todos, porque nós sabemos, Paulo Renato, a excelência do seu consórcio. Quero que transmita, a prefeita vai transmitir ao nosso presidente, o nosso respeito, e todas as vezes que fala o nosso consórcio, nós sabemos aí a seriedade que trata. Então, muito obrigado a todos, fico imensamente feliz, muito lisonjeado de rever vocês, e brevemente, nós iremos visitar os nossos municípios, separadamente, mas como hoje é uma gestão coletiva, então vocês estão aqui me dando esse prazer de estar aqui comigo, me dando essa participação, então eu fico muito agradecido de vocês terem essa disponibilidade de sair das suas casas, sair das suas ocupações, para estar aqui, para presenciar, talvez uma simples entrega de chave, mas vocês poderão ter certeza, será muito importante para salvar pessoas, para salvar vidas, para dar acima de tudo a saúde que nós merecemos e que nós precisamos. A todos, muitíssimo obrigado, que Deus nos abençoe, obrigado prefeita por nos receber, seus funcionários, todos, e estaremos sempre juntos. Contem conosco, contem com o deputado Milac Pinto, e contem com o governo Zema, que ele faz muita questão de muito em breve estar aqui na nossa região, para apertar a mão de vocês, para iniciar um novo momento. estamos aí com seis meses só, é um momento pouco, vocês sabem que estamos pagando contas, pagando dificuldades, mas o governador tem essa responsabilidade, ele tem o respeito com cada prefeito, com cada prefeita, com cada vereador, e com cada cidadão mineiro. É isso que eu trago a mensagem dele, que ele fez muita questão que eu falasse em seu nome também, dizer da importância deste momento para todos nós. Muito obrigado, que Deus os abençoe. Vou chamar todos vocês, os prefeitos aqui que fazem parte do consórcio, faz favor. Chama os prefeitos. com vocês então, vocês acabaram de ouvir o deputado estadual, Dalmo Ribeiro, agradecendo a todas as autoridades que aqui estão presentes, e agora eles vão fazer, eles farão uma foto oficial em frente do micro-ônibus que será doado ao Cismas, consórcio intermunicipal de saúde dos municípios do Alto do Sapucaí. Essa é a chave do micro-ônibus, simbolicamente. A senhora prefeita Helena, passando a chave do micro-ônibus. Eu quero agradecer a todos vocês aqui, o nosso consórcio, assim como bem falado, o deputado, pela presteza e a recepção que nos foi feita. A gente nunca pode ser ingrato de não publicar isso, como foi feito. Chegou eu e o vereador, a Bobinha, meio-dia e meio, meio-dia e meio, no gabinete. O deputado, fez questão a gente nos tratamento. Eu acho que pelo horário, pelo momento também, como ele disse, que na hora que a gente viu já estava acabando o segundo tempo. Agora está falando o representante dos cismas. Falando um pouco sobre os cismas, como está sendo relevante, qual a importância do micro-ônibus que está sendo doado hoje para os cismas. E nós realmente esperamos que todos possam fazer um bom uso, uma boa utilização desse micro-ônibus que possa atender mais pessoas, tanto de Itajubá quanto de Peranguim e toda a região, todos que fazem parte desse consórcio. A chave está sendo passada. oficialmente esse micro-ônibus agora é do cismas, desse consórcio. E é a TV Itajubá, a TV que pega no seu celular, levando a informação para você em tempo real. Estamos ao vivo. Sempre levando a informação de forma correta, responsável. para que todos possam saber exatamente o que está acontecendo em tempo real na cidade de Itajubá, com a relevância, a importância de todos os fatos, a importância das matérias. Vocês podem sempre contar com a TV Itajubá, fazendo a cobertura para vocês hoje, de tantos outros eventos, mas de hoje, fazendo a cobertura da doação do micro-ônibus para o órgão do cismas. Eu quero muito poder falar depois com o secretário de saúde, o senhor Paulo Nilo Baracho, para que ele possa falar para a gente dessa relevância, o quão será importante para nós, que ele possa explicar para a gente o que é, de repente, exatamente esse consórcio intermunicipal. Eu vou aqui, vou tentar conseguir para vocês aqui, ao vivo, vou tentar conseguir daqui a pouco para vocês, ao vivo, uma palavrinha do senhor. para a pessoa saia do senhor. bom dia, tudo bem. Nós queremos, nós estamos falando com o secretário Nilo Baracho, e nós gostaríamos muito que o senhor pudesse comentar um pouquinho da relevância da doação do micro-ônibus aqui para o cismas, para esse consórcio. A gente gostaria de ouvir da autoridade, então, de saúde um pouquinho. É um prazer estar falando com a TV Itajubá, um abraço a todos que estão ao vivo, vocês estão ao vivo pelo Facebook. Bom, sem dúvida, acho que já foi mencionado por todos aqui, eu também tive oportunidade de falar, esse ônibus vem contribuir não só para Itajubá, mas para toda a região. Nós estamos falando de 15 municípios, uma população de mais de 200 mil habitantes, então, é uma relevância muito grande. Vocês vejam que é um ônibus moderno e que tem acessibilidade através desse sistema, dessa cadeira, que é fantástico. O município também está adquirindo para o próprio município vans também com esse sistema. Então, a gente acredita que com essa doação a gente possa renovar a nossa frota de ônibus aqui do Cismas e com isso prestar um serviço de melhor qualidade para aqueles que já sofrem muito com problemas de saúde. Então, a nossa intenção é fornecer o melhor possível dentro das nossas dificuldades e dentro das nossas possibilidades, mas estaremos sempre lutando para trazer benefícios para os nossos pacientes aqui de Itajubá e para toda a região. Nós estamos falando de um consórcio, né? Eu gostaria que o senhor pudesse explicar um pouquinho melhor para os nossos webespectadores o que seria esse consórcio, como ele funciona? Bom, no caso, o Cismas, ele é um consórcio totalmente regulamentado pelo governo e ele é um consórcio público. Existem também consórcios particulares que não têm problema também têm o apoio do governo, mas o consórcio público vai além, ele pode receber com mais facilidades, por exemplo, ônibus, por exemplo, fazer sessão, como eu mencionei na minha fala, que o município fez uma sessão de uso de um aparelho de ultrassom, né? Então, o consórcio hoje é uma forma de atender os municípios com mais agilidade, uma vez que, infelizmente, a cota que o SUS nos disponibiliza, ela é totalmente, ela não dá conta de toda demanda que nós temos. Então, conseguindo exames e consultas por preços menores do que os particulares, do que os praticados no mercado, a gente consegue atender um maior número de pacientes. Então, hoje, consórcios como o CISMAS tem sido a válvula de escape das prefeituras na área da saúde. No consórcio, o senhor está me dizendo, cada cidade, né, que participa, durante um período, ela deposita um dinheiro, é isso mesmo? É o consórcio da forma que a gente está pensando, como a gente conhece? Não, é um pouquinho diferente. É o seguinte, o consórcio, ele tem toda, veja, esse prédio, né? Então, ele tem toda uma necessidade, funcionários, então, cada município que aceita participar, porque é voluntário, ele assume os gastos mensais do consórcio. Então, isso é rateado para todos os municípios, proporcional ao número de habitantes. Então, Itajubá, por ter a metade da população dessa região, ele contribui com a metade dos custos do consórcio. E tudo que se consegue através de licitação, os preços melhores, eles são distribuídos às cotas para os municípios. E o município, de acordo com sua disponibilidade financeira, ele compra os serviços que precisa e que tem disponibilidade financeira. Então, em poucas palavras, é assim que funciona o consórcio de saúde. Que bom, é bom a gente trocar em miúdos, porque todo mundo possa entender exatamente, como funciona. Não é como um consórcio de automóvel, que você vai pagando e é contemplado. Esse é momento a momento, a coisa vai acontecendo e você vai pagando. Ótimo. Olha, eu agradeço muito, senhor secretário, viu? Muito obrigada e parabéns. Obrigado. Com a palavra, então, vocês estiveram ouvindo e vendo pela TV Itajubá, o senhor secretário de saúde, Nilo Baracho, falando um pouquinho, explicando um pouquinho sobre o consórcio. A todo momento nós estamos falando do CISMAS, que é um consórcio intermunicipal de saúde dos municípios do Alto, do Sapucaí. E aí, a TV Itajubá, eu, Drica Costa, quis explicar, mostrar para vocês, como eu falei, trocando em miúdos, o que é exatamente este consórcio, a funcionabilidade dele, que é muito importante, é importante que a população saiba exatamente o que está acontecendo. Então, eu, a TV Itajubá, tenho prazer hoje de poder estar aqui nessa entrega, né, oficial, essa doação do micro-ônibus para o CISMAS, que tanto vai atender a toda a população. Eu fico muito feliz de poder ter transmitido, feito essa transmissão para vocês ao vivo pela TV Itajubá, né, por meio, por via do programa Itajubá Entrevistas, né, que a gente veio para cá hoje para o CISMAS, para poder mostrar para vocês em tempo real tudo o que está acontecendo de relevante dentro da cidade. Essa é uma doação, como eu disse, relevante para a população. E agora, nós vamos encerrando a nossa transmissão. Fico muito feliz de poder ter estado aqui, ter conversado um pouco com as autoridades, as próprias autoridades, né, com mais respaldo da palavra, com mais estrutura, com mais conhecimento, pôde falar com vocês diretamente, usando a telinha aí da TV Itajubá, para que vocês pudessem entender melhor como funciona, como vai funcionar, né, esse micro-ônibus, tanto para Itajubá, quanto para a micro-região, né, dos CISMAS, né, que é esse consórcio. E eu gostaria agora de encerrar com muita felicidade, sabendo que eu pude levar um pouquinho mais de informação para os nossos web-espectadores. Semana que vem tem mais Itajubá Entrevistas, e eu deixo um bom final de semana para vocês. TV Itajubá, a TV que pega no seu celular.